Muito bem, voltamos aqui então, falávamos do ato obsceno e eu tinha prometido para você que a gente ia falar de algumas questões recorrentes a respeito disso. Pode pôr na tela, André, olha só. Bom, claro, a pergunta mais frequente e o caso concreto mais frequente que a gente tem nos plantões policiais da vida é isso aqui, urinar em público. Mas eu já tive, olha, que eu me lembro uma série de casos desse aqui, em que as pessoas são trazidas por esse tipo de conduta. E aí, nesse caso, se a gente for olhar o que a doutrina fala, nós temos duas correntes. Uma que vai admitir o ato obsceno e você vai então tratar aquilo como um fato típico e tudo. Veja você que, pela pena, a gente está falando de um TC, então é lavrado um termo circunstanciado. Mas a gente tem uma outra corrente que não admite o ato obsceno aqui, porque não há uma intenção, digamos assim, de exibir ou de obscenidade, e sim apenas uma intenção, uma avolição de alívio. A pessoa está se aliviando. E não é possível, nesse caso, ela se aliviar sem ela exibir a genitália dela. Não havia outro modo dela agir. Então, nesse caso aqui, quem adota essa segunda corrente, argumenta nesse sentido. Veja você que aqui pouco interessa, pode jogar para mim, André, se é uma corrente majoritária, se é uma corrente minoritária. Mas interessa como forma de argumentação para quem está aí fazendo uma defesa, nesse caso. É uma forma de fazer uma leitura do caso concreto e ver se ela se encaixa aqui, trabalhar aqui nesse sentido. Eu acho absolutamente imprescindível que uma advogada de defesa pesquise essa trilha de argumentação e procure reconhecer ela no caso concreto. Pode pôr aqui na tela para mim. Por falar em dolo. Por falar em dolo. Veja, a doutrina, nesse sentido, diz que é a vontade livre e consciente de praticar o ato obsceno em praça pública. Mas veja, a maioria da doutrina vai dizer que não tem essa finalidade específica de ofender. E por isso dizem que seria a mixão pública ato obsceno. E aí o que você faz, advogado de defesa, não inventou um embate desse? Você corre lá para o Guilherme Nutt, desembargador aqui, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vai falar o seguinte, olha, negativo. Você precisa da finalidade específica de ofender. E se você argumentar e advogado por essa corrente, veja que, de fato, a mixão pública, ela não comporta essa finalidade específica de ofender. Porque o sujeito só queria se aliviar. Então veja que, para o advogado de defesa, é absolutamente essencial que ele efetue essa discussão se há uma finalidade específica nesse tipo aqui. Porque essa que é a implicação de uma eventual atipicidade. Pode pôr na tela aqui para mim? Olha que discussão profunda. Olha que discussão de alto nível que você pode fazer numa eventual defesa. E também, para quem estiver do outro lado, numa acusação, precisa se preparar para esse tipo de argumentação. O embate aqui é absolutamente terrível. Vamos lá, põe na tela aqui. Ó, a tentativa. A maioria admite, claro, a tentativa. Argumentando sempre no sentido de que eu já falei, de que a conduta é fracionável. Então, portanto, alguns atos seriam cometidos e eventualmente interrompidos. E aí você não tem a consecução. Exceto o Damasco. O Damasco não admite a tentativa. Se você procurar lá, ela fala, olha, não se admite a tentativa nesse delito. Bom, o crime, claro, se consuma com a exibição daquele ato em público, passível de ofender. Mas olha que interessante aqui. Não tem a necessidade de que alguém efetivamente se ofenda. Basta aquela possibilidade da circunstância ser capaz de ofender. Porque aqui você está tutelando uma coletividade, a moralidade pública e não uma pessoa específica. Olha que complicação. Pode jogar aqui na tela para quem está olhando isso aqui de forma analítica. Não precisa um sujeito passar a ver e se ofender. Basta o guarda estar passando, reconhecer que aquela situação tem o potencial de ser uma exibição pública, com o potencial de ofender a moralidade pública, que o crime já está caracterizado. Se por um lado, é complicado, é complicado para a defesa, porque não há ninguém ali ofendido, você precisa argumentar isso. Para a acusação, também é complexo, porque o acusador precisa construir, à luz do caso concreto, essa potencialidade de ofender. Se ninguém se ofender, é complicado, é difícil construir isso, essa argumentação. Veja, olha aqui, de novo, que conflito, que embate terrível temos. Bom, a ação pública é incondicionada, nesse caso. E como eu disse, caso de termos circunstanciados, num G-Crim, você imagina os caras debatendo esse tipo de tese num juizado especial criminal. Absolutamente, absolutamente profundo isso aqui. Bom, pode pôr aqui o slide na tela? Vamos para o escrito objeto obsceno, artigo 234. Aqui é o seguinte, olha só, é um tipo muito mais complexo. Porque aqui, a gente está falando de conduta, em que o sujeito vai promover, através de fazer, de importar, de exportar, de adquirir, guardar, objetos com conteúdo obsceno e ofensivo. De novo, a primeira discussão que a gente vai ter é retomar lá o que eu já falei no começo, pode jogar para mim aqui, e falar que tudo aqui vai depender do contexto. O que é obsceno? Tem países, por exemplo, que a mera pornografia, o revista com mulheres nuas, por exemplo, o revista com pessoas praticando ato sexual, já é considerado crime por si só. Será que no Brasil isso seria crime? Olha que discussão boa. Evidentemente que o contexto social é que vai definir isso. Mas o fato é que, pode jogar na tela lá, se o cara fizer, importar, exportar, adquirir, toda a sua pessoa aguarda. Claro, para fim de comércio e distribuição, esse desenho, essa escrita, essa pintura, eventualmente poderia estar incorrendo nesse crime. Eu vou ser sincero com você. A luz da Constituição de 88, acho absolutamente difícil, mas, olha, você caracterizar esse crime. Acho, acho, acho dificílimo. Aliás, de novo, um crime que tem caído em desuso. Um crime que tem caído em desuso. Alguns podem até argumentar pela inconstitucionalidade disso. De novo, aqui, qualquer pessoa pode praticar esse delito. A vítima seria a coletividade, mas, de novo, é a coletividade potencialmente ofendida. Não precisa uma pessoa passar lá, em frente à banca de jornal, falar, isso é pornografia, isso é obsceno. Não precisa. Se o guarda da esquina passar e reconhecer aquilo como obsceno, como potencial, basta para o crime. Está acontecendo. Mas você consegue imaginar um negócio desse nos dias de hoje? Eu não consigo. Muito bem, vamos analisar as condutas. Olha só, é fazer, que é você criar, você produzir, importar ou exportar, que é entrar ou sair do país. Adquirir, e aí adquirir pode ser oneroso ou gratuitamente. E ter em sua guarda, que é você estar com o material na sua posse. Agora, veja, não basta você fazer, não basta você importar ou exportar, não basta você adquirir, e não basta você ter em sua guarda. Você tem que ter um conjugado, um desses quatro verbos, com um fim especial aqui, ó. Um fim especial. Qual? Ou fim, ou de comércio, ou de distribuição, ou de exposição pública. Ah, então quer dizer que a coleção de playboy do Juninho, que está embaixo da cama, escondida lá, não... Não. Não, o Juninho não vai vender. Juninho não vai expor publicamente isso daí. A coleção de playboy do Juninho está salva, meus amigos. Por quê? Porque essas condutas aqui, ó, essa aqui, ó, terem em sua guarda, tem que ser para esse fim especial aqui, ó, para esses três aqui. Não é qualquer fim. E mais, e mais, olha só, a lei, ela foi muito, digamos assim, não digo sagaz, mas olha só que interessante. Ela começa sendo exemplificativa, né? Escrito, desenho, pintura, uma estampa, né? Então, ela começa dizendo quais seriam os eventuais objetos, forma como esses objetos se apresentam. E aí, por fim, ela traz aqui uma fórmula genérica, olha só. Qualquer objeto, qualquer objeto, qualquer objeto, né? De novo, muito difícil para uma atividade de defesa uma fórmula genérica como essa, né? Muito difícil. Mas, por um outro lado, né? De novo, a defesa pode argumentar que um tipo desse é absolutamente fora da regra da Constituição hoje, né? É evidentemente que é um crime doloso, né? Evidentemente que é um crime doloso porque temos uma finalidade muito clara, né? Que é o comércio, a distribuição e a exposição pública, né? E mais, e mais, com objetos capazes de ofender essa moralidade, né? Evidentemente que temos uma conduta que é fracionável e aí já tivemos essa discussão. Condutas que são fracionáveis estão muito próximas de crimes que a gente consegue enxergar a tentativa. E por isso aqui é um crime que admite a tentativa. E de novo, olha só, para essa consumação, basta aquela potencialidade de ofensa ao pudor. Não precisa necessariamente alguém ir lá e se ofender. Aquilo que eu falei. O guarda da esquina passa em frente à banca de jornal, vê aquele negócio pornográfico e fala o quê? Ofende a moralidade e o pudor. Está preso. Essa questão aqui, num caso prático, difícil de acontecer. Num caso de concurso, tomem cuidado. Eu não digo concurso, concurso público. No caso de prova de concurso público, tomem cuidado. Vamos lá, ó, joga para mim, André. Temos aí algumas formas equiparadas. A gente precisa ver essas formas equiparadas. Joga na tela aí, olha só, elas estão lá no parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? Vende, distribui, expõe à venda ao público qualquer dos objetos nesse artigo. Depois, olha só, realize em lugar público, acessível ao público, representação teatral, exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. E em terceiro, realize em lugar público, acessível ao público, pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Meus amigos, vamos inciso por inciso. Olha só. Inciso 1. Aqui, né, o sujeito toma atos de comércio, né? Então, olha só, ele vai distribuir, expor à venda, né? Vende, né? De novo, basta potencialidade para causar escândalo. No inciso 2, olha só o que é importante aqui, ó. Lugar público ou acessível ao público, ou seja, lugar fechado está excluído. Né? Então, o sujeito em local aberto ao público ou acessível ao público, né? Vai lá, representação teatral ou cinematográfica de caráter obsceno, em tese estaria cometendo esse crime. Exclui o local fechado. Ah, vou passar o filme pornográfico, local fechado. Exclui o crime. E no inciso 3, realizar aqui, ó, em local público, né? Ou acessível ao público ou pelo rádio, olha só, está transmitindo o negócio. Hã? De caráter obsceno. Veja você que, de novo, as mesmas críticas aqui se aplicam. São dispositivos de constitucionalidade absolutamente questionável, né? Você imagina alguém, agora, em pleno século XXI, interromper uma sessão de cinema, por exemplo, porque diz que aquilo lá é obsceno? Ou interromper uma transmissão pelo rádio? Olha só, o código fala do rádio, não está nem falando da televisão, está nem falando da internet. Você imagina um troço desse aqui? Então, assim, aqui, de fato, a atividade da defesa tem que olhar pelo ângulo constitucional. Pelo ângulo constitucional. Sobre a livre manifestação do pensamento, liberdade artística. Mas o confronto é o mesmo já estabelecido lá, aqui, pela nossa aula. De novo, temos que tomar cuidado aqui com o confronto com o ECA. O ECA tem toda uma sessão lá, do 240 ao 241E, que vai falar de conduta que envolve cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança e adolescente. Aqui, sim, veja, que a gente não está mais tratando de ato obsceno ou não está mais tratando de uma representação teatral que envolva um evento ato obsceno. Aqui, a gente está falando do envolvimento de criança e adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica. Aqui é uma situação completamente diferente. De fato, se começar a envolver criança e adolescente, a coisa vai para o ECA e aí, sim. Aí, sim, estamos falando de crimes gravíssimos. Então, de novo, esse ângulo tem que ser observado. Em que pese todo esse tipo de ações serem de ações penais públicas incondicionadas. Então, eu vejo, no caso concreto, muito mais o ECA acontecendo, e aí a gente tem aulas específicas para isso, do que esse mero tipo aqui, do que esse mero tipo aqui, da transmissão de um programa, de alguma coisa considerada obscena. Joga para mim, André. Então, é isso. É isso que tínhamos a falar sobre o ato obsceno, sobre o escrito obsceno. E fique atento para esses confrontos de verdadeiro cunho constitucional. Porque esses são os embates travados aqui nesses tipos penais. Espero que você tenha gostado. Espero que isso aqui tenha te ajudado. E fica com a gente que vem mais módulo por aí. Tchau. 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 Tchau.